A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós celebramos hoje a festa da apresentação de Nossa Senhora. Uma lembrança muito bonita desde muito tempo feita na igreja para recordar que Nossa Senhora pela formação recebida em sua família foi entregue ao Senhor, foi apresentada ao Senhor e aprendeu da sua mãe, do seu pai, da sua família a viver em comunhão profunda com Deus. E o evangelho que ouvimos escolhido, adrede pela igreja para o dia de hoje, nos mostra a importância de Nossa Senhora colocada em todo relevo, aquela que faz a vontade do pai que está nos céus. Esse é o grande motivo do parentesco de Nossa Senhora com Jesus. Em primeiro lugar, o fato de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática e ser aquela que, por causa da força dessa palavra, faz efetivamente a vontade de Nosso Senhor. Voltemos-nos hoje, confiantes, para essa figura da Virgem Maria, aquela que vai ao encontro de Jesus e vem também ao nosso encontro como portadora do maior tesouro que pode existir na vida de uma pessoa, ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática e fazer a oblação da própria liberdade. É a palavra de vida eterna. É a palavra de Deus, colocá-la em prática 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 de Deus, colocá-la em